E aí, gurizada, bom dia! Dormiu bem aí ou meio encolhido? Bom dia! Meio encolhido? Bicho feio! Estamos amanhecendo, é... Aí, ó, acampamentinho. Estamos fazendo um foguinho lá pra dar uma animada, lá esquentada, fazer um shima, fazer um cafezinho. Fugazinho aqui agora, mostrar pra vocês de manhã ali, ó. Os caiaques, eu já dormi no carro, meio encolhido, eu dormi na barraca, dormi bem até, um pouco frio. Deve estar uns 15 graus agora, 18 graus por aí. De noite é meio gelado, né? Tá amanhecendo, como eu falei. Aí atrás do lago. E vamos atrás das bichas. Aí, ó. Fazendo um foguinho logo cedo, pra dar uma esquentadinha no ambiente. Aí um pãozinho, esquentando uma água lá pro shima e pro café. Aí, ó. Ó, os cafés da manhã. Aí, ó. Chega, gurizada, aí, ó. O que vocês acham? Será que nós passamos vontade aqui no acampamento, ó? Tem até um salaminho, rapaz. Café, salame, logo cedo, aí, ó. Já no cafezinho, no pãozinho com mortadela. E o sol tá começando a brotar, hein? Ó lá, ó. Vamos que vamos. Viu? Mas vem cá, o que aconteceu aí, João? Quebrou o óculos, né, cara? Ferrou. Eu falei pro cara, vai, precisava colar, né? Ó, solto fit em Brasil, sempre preparado, né, cara? Aí, ó. Aí que eu me refiro. Olha, mano. Não. Esse é um monstro. Não. É preparado pros acampamentos, rapaz. Vai colar os dedos no óculos, né? Não quero que entre errado, né? Pode vir. Aí, já mudou. Aí, segura aí que eu entro aqui, velho. É bom você, no caso de você, deixa ele todo. Segura aí? Não, não. Só pra ele não ir pra trás. Foi? Foi. Caiac estável é outra coisa. Tá? Vai embora. Vai embora. Não caí. Ainda bem. Não ia perder uns 4 mil reais em merda dentro do barco. Ai, ai. Vamos ver se tu melhora essa rampa de descida, né? Não quero mais vir aqui e tá desse jeito. Bom, gurizada, bom dia. Tamo na água aí. Deve ser umas 8 e meia da manhã, mais ou menos. Tomamos café. Desarmamos todo o acampamento. E agora nós vamos... Vamos pra água. Tamo num outro pontinho agora. Aqui no... Mais pra baixo onde a gente tava. E aqui nós vamos pescar o dia todo. E no final da tarde a gente vai embora. Aí eu vou voltar pra casa. Beleza? Vamos lá? Segue o DE aí. Sorte que o reflexo tá bom. Porque agora a linha foi pro pau aqui. Era pequena essa. Caralho, cara. Ó. Pegou, hein? Ah, cara. Finalmente. Graças a Deus. Peguei. Soltou, filha. Dá prazer agora. Puta. Ah, e agora prendeu a isca ainda. O anzol ficou a amostra. Peraí que eu vou. Ah, vamos estar mais perto. Aí, gurizada. Chegamos... Meio dia. Chegamos de volta aqui no ponto do almoço. Onde nós saímos. De manhã não pegamos nenhum peixe aí, né? Poucas ações. Acho que muito por causa da água fria. Mesma condição de ontem. E... O peixe acabou... Acabou indo pro fundo. E também porque baixou muito o nível aqui. Acho que tá uns 30 centímetros abaixo. Do nível normal. Tá quente. Tá calor. Sim, tá bom. Só que o peixe não tá comendo. A água tá fria. Mas vamos lá, né? Vamos fazer um almoço agora. Nós vamos tentar subir. A gente foi tudo pra baixo agora. A gente vai tentar... Pular de cima aqui. Pra ver se... Se a gente acha algum peixe aí mais de tarde. A esperança é que de tarde aconteça igual ontem. E bata mais peixe. Beleza? Vamos lá. Valeu. Bom, tamo agora no almoço aqui, ó. Esquentando aquele granito de ontem. Que não demos conta. Fazendo mais uma costelinha. Tomando uma... Bem de boa. Vamos ver se tá. A gente... Acerta umas melhores aí. É ou não é, Tiago? É isso aí. Tem que chamar o cara. Senão o cara não dá bola pros vídeos. Acho que ele nem assiste meus vídeos. Vamos que vamos ao lugarzinho aí, ó. Caprichado. Valeu. Tomando linha. É boa, hein? É monstro. Caralho. Traída boa. Não, não. Vai dar. Vamos. Vamos. Tá bem fisgado. Tá bem fisgado. Cadê meu boga, caralho? Tudo bem. Vamos. Olha o tamanho dessa traíra. Caralho. Pegou também? Muito grande. Olha aí, galera. Ela não é tão grande. Mas ela é gorda. Pegou também? Peguei também. Olha a do buê. Olha lá, cara. Eu sabia que Deus ia me abençoar. Obrigado, meu Deus. Cara, eu te falar. Eu trouxe uma régua, tá ligado? Porque eu sabia que aqui eu ia tirar um peixe que eu ia ter que medir. E deu certo. Pena que eu não filmei a batida, galera. Eu não estava convicto que ia acontecer isso. No primeiro arremesso, cara. Graças a Deus. Aí, ó. Olha essa lefa. Olha aí, ó. Tu vai ter que vir aqui bater uma foto. Olha aí, galera. Olha o que que ela fez com o frog. Caraca. Eu vou tirar ela e vou deixar ela na água enquanto tu vem. Nossa, batida linda. Cara, que saudade que eu estava de pegar a traíra. Se eu estivesse com um frog pequeno, tinha perdido ela. Tinha estourado mesmo. Deixar ela na água um pouco, galera. Aí, galera. A convite do Jean aí. Estamos aqui numa represa fantástica. Fazendo a pescaria. Dois dias difíceis, mas hoje, agora no início da tarde, fomos recompensados aí com uma linda traíra. Vamos fazer a soltura dela. Que a gente quer preservar. Que é voltar pra cá pra pegar ela um pouco maior ainda. Vamos ver se ela sai devagar. Solta. Olha que cavala, galera. Foi. Quase foi a GoPro pra água. Esqueci de medir ela. Valeu! Aí, galera. Quase que a GoPro foi pra água. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Cara, que porrada. Sorte que eu estava com um rato grande, cara. Senão... Senão eu tinha ido. É. Eu ia. Eu ia. Eu ia. Eu ia. Cara, que ataque lindo Ai, perdi Pô, vi ela vindo, cara Coisa mais linda do mundo Não era grande, cara, mas Sabe quando ela se movimenta Pra acertar a isca Essa eu ouvi É, exato, exato Ó Tem que diminuir um pouco a isca, cara Tô errando muito Finalizando Nossa pescaria de dois dias Aqui em Ponte Alta do Norte É, no meio do estado de Santa Catarina A convite aí do Jean Que conseguiu, né Já conhece o lugar e já pesca aqui há muito tempo E convidou o Solto Fishing Brasil a participar aqui e conhecer Então é um lugar que é muito preservado Aqui a gente cuida E vamos manter assim, tá bom? Agradecer aí novamente ao Jean Pela oportunidade E quem sabe a gente venha aí em setembro Saídinha do inverno Deve ser muito bom também Valeu Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixa seu like aí E a gente se vê na próxima Um abraço Peraí, gurizada Vocês acham que dá pra vir com o jetão aqui? Não tem jeito É só no 4x4 Vamos ver o Vitarão Fazer Olha só, cara Caraca, não deu nem graça Pensa num tratorzinho Ai, não deu nem graça Cansei eu mais de subir a pé Aí não vale, né? Oh, não deu nem graça É bruto demais, cara Vambora